E vamos com uma notícia rápida para vocês. Segundo o programa da TV Band Show do Esporte, o Felipe Drogovic será piloto de teste da equipe Aston Martin na temporada de 2023 da Fórmula 1. Vou até deixar para vocês na descrição do vídeo o link da matéria da TV Band e lá informa que, devido a um patrocínio da XP Investimento com o Drogovic, ele conseguirá uma vaga de piloto de teste na Aston Martin. Em consequência disso, a XP Investimento terá a sua marca associada à equipe inglesa, tendo o logo estampado nos carros da equipe. Bom, até o momento ainda não temos nenhuma confirmação da equipe Aston Martin, mas para a TV Band poder colocar isso no seu site e falar durante o programa, parece que já está tudo mesmo acertado. Mas agora eu já quero saber a opinião de vocês. O que acharam do Felipe Drogovic sendo piloto de testes da equipe Aston Martin? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos mais informação, vou trazer para vocês. Um forte abraço e tchau!